E depois de mais de dois anos sem vencer nenhuma corrida, Lewis Hamilton voltou a subir no lugar mais alto no pódio e logo nessa corrida em casa, ampliando seu recorde de vitórias que agora chega a 104 e também conquistando o recorde de 9 vitórias em um mesmo circuito. A corrida do Grande Prêmio da Inglaterra foi sensacional e por algumas voltas até achei que a vitória ficaria com o Lando Norse, mas a estratégia da McLaren foi a lá digna de Ferrari, mas pelo menos Norse terminou na terceira posição e a vitória ficou com o Lewis Hamilton. Se você não viu o Grande Prêmio, temos um resumo aqui no canal, é só clicar no card que vai estar aqui em cima. E logo após a corrida, Lewis Hamilton, muito emocionado, comentou sobre essa vitória, no qual ele considerou sendo a vitória mais importante na carreira dele. Durante a entrevista, Hamilton disse que houve dias entre 2021 e até agora em que ele achava que não era bom o suficiente e se um dia ele voltaria a vencer. E que ele esperou por essa vitória muito mais do que devia, que foram dias duros, mas ele tentava se manter positivo e motivado, mas mesmo assim ele achava que não venceria novamente. E definitivamente ele está muito feliz por ter continuado a pilotar e ter conquistado essa vitória. Além disso, o Lewis Hamilton também comentou que ficou muito feliz por vencer a sua última corrida em casa pela equipe Mercedes, já que no próximo ano ele vai estar em um novo desafio, que é pilotar na escuderia Ferrari, no qual vamos falar daqui a pouco. Mas realmente, foi uma corrida bem emocionante, com vários pilotos liderando a corrida, como foi o caso do George Russell, do Lewis Hamilton até mesmo, depois Lando Norris, depois a liderança voltou para o Lewis Hamilton. E fora a chuva aí, que deu um gostinho a mais nesse grande prêmio. E eu quero saber de vocês, ficaram emocionados com a vitória do Lewis Hamilton no grande prêmio da Inglaterra? Comentem aí embaixo. E recado para vocês que torcem para o Hamilton, a Overtek Store já tem a camiseta especial da vitória de número 104 do Lewis Hamilton. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo e também no comentário fixado para vocês poderem adquirir a camiseta. E utilizando o cupom POINTF1, vocês ainda vão ganhar 10% de desconto na compra de sua camiseta, hein? Então corra, porque essa camiseta é por tempo limitado. E agora, falando da escuderia Ferrari, parece que as coisas na equipe não vão melhorar tão cedo, hein? Nada é tão ruim que não possa piorar. Tirando a corrida no Canadá, que as duas Ferraris abandonaram, essa sem dúvidas foi uma das piores corridas da equipe na temporada, com a Ferrari errando na estratégia de parar o Charles Leclerc. Sendo que não precisava. A equipe quis ousar na estratégia fazer com que ele colocasse pneus intermediários num momento que parecia que era para intermediários, mas não vimos mais nenhuma outra equipe fazendo isso. A não ser a Red Bull com o Sérgio Pérez. Leclerc, como eu falei, não precisava ter ousado tanto nessa estratégia, porque ele já estava na oitava posição. Já estava fazendo uma corrida de recuperação. E estava logo atrás do Carlos Salles. Não sabemos se Leclerc concordou com essa estratégia, ou se ele apenas foi no que a equipe disse. Vimos até a equipe Mercedes chamando o Lewis Hamilton no momento para fazer essa tropa, mas Hamilton falou que não era a hora. E no final deu ruim para o Charles Leclerc. Quando a chuva realmente veio, ele precisou parar novamente, porque o pneu já tinha desgastado. E além disso, vimos o Carlos Salles, que terminou a corrida em quinto lugar, mas muito distante dos líderes. E para piorar a crise na Ferrari, agora a McLaren encontra-se cada vez mais perto no Mundial de Construtores, ficando a 7 pontos de ultrapassar a Ferrari. E nas entrevistas pós-corrida, Charles Leclerc estava mais abatido que o normal. Parecia que ele estava pensando o que eu estou fazendo na Ferrari. Parecendo até mesmo que ele não tinha esperanças para o carro da Ferrari e também para as estratégias da equipe. Só para termos uma ideia, nas últimas quatro corridas, Leclerc só fez 12 pontos. E durante a entrevista, ele comentou um pouco sobre essa crise que a Ferrari está vivendo desde que foram introduzidas as novidades no SF24. Sem dúvidas, acho que é a pior crise desde que Frederic Vassour assumiu o controle da equipe. Para o Leclerc, essa é uma situação muito difícil de explicar e de lidar. Ele informou que, mesmo tendo as novidades no carro, parece que nada está funcionando e que o carro está com os mesmos problemas de 2022, no qual está sofrendo com balsa e com porpose nas curvas rápidas. A Ferrari até tentou ousar nesse grande prêmio. Fez aí um mix de configurações no carro, colocando atualizações de Imola, atualizações de Barcelona, para ver qual que seria melhor, mas não deu em nada. Agora, resta para a equipe italiana analisar os dados obtidos nas últimas corridas, aproveitar a folga dessa semana, para, daqui duas semanas, no grande prêmio da Hungria, é a equipe tentar fazer algo diferente. Porque, senão, na próxima corrida, a McLaren já vai ultrapassar a Ferrari e, em breve, será a vez da Mercedes ultrapassar a Ferrari também. Bom, já estou deixando na tela para vocês como que está a tabela de construtores e também a de pilotos, para vocês verem como que a McLaren está evoluindo nessas últimas corridas. No próximo vídeo, vamos falar um pouco aí do Sérgio Pérez, que também está com a corda no pescoço, pelo menos, é o que diz a mídia europeia, e vamos ver aí se a Ferrari vai fazer alguma coisa diferente no grande prêmio da Hungria, pelo menos, alguma coisa diferente nas próximas duas corridas, porque depois também já temos as férias de verão. Mas e aí? Vocês acham que a Ferrari vai conseguir sair dessa crise? Ou acha que ele já tem que pensar no carro do ano que vem? Comenta aí embaixo. Assim que tivermos mais informações, vamos trazer para vocês aqui no Point F1, se ainda não é inscrito, clica no botão Z inscrever-se e ativa o sininho para não perder nenhuma informação. Voltamos em breve, um forte abraço e tchau!